Música Ministério Barak, lá corre fora exposta à preocupação do povo Nian, neberratou o Rússi, deputado Sira. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo, cada plenário é segunda, no terço, sem pressimo preocupação do Rússi, deputado Sira, quando o problema social, nem o povo enfrenta, não é submetido na linha ministerial, a resposta do deputado Sira, tanto a resposta escrita, como a verbal. Mas bem, o Ministério Barak, lá considera a preocupação, não é, Barak, lá fora exposta, a duração, tempo na Rússi, não é, Barak, lá fora exposta, ali, também é, Hugo, o Ministério Sira, a total consideração, também o deputado Sira, representa o povo. A estatística correspondência, a resposta, a pergunta Sira, deputado Sira, deputado Sira, deputado Sira, deputado Sira, e a segunda, terça, nem é, que Barak, resposta rápido, barulhento e barulhento, 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 consideração. O contexto, eu irei, como a gente percebeu, na metade do dia, eu irei alerta malu, quando eu irei malu, senhores secretários gerais, senhores diretores gerais, diretores nacionais, nacionais e outros, o SEF e o Gabinete de Serrota, todos, a atenção, para corresponder a vocês também, desempenho do Ministério e Lei da Arminia, que é público, minha observação, depende se é ativo ou látivo, e a atividade de publicação, e a rede social, ou a comunidade da empresa, ou resposta rápida, preocupações com a União, vai ter desempenho, vai ter atendimento para o público. O Ministério e Lei da Arminia, a performance e a publica, positiva ou negativa, depende do que, quando você está, ser a técnica, para que apoio, ou apoio para mim, ou seja, o máximo possível, para a gente pública, para a pública técnica, e a desempenho. Você está ativo, e a situação, e a gente tem o Ministério, que é a atividade quejam, para a gente pública, primeiro, para a gente pública, segundo, e a gente tem a superiores, a gente tem a bala, a gente tem a bala. O senhor, senhoras e senhores, o 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 senhoras e senhores, Matheus Romário, ZMN